Música Música Você sabia que 2015 é o ano importante? Internacional da Luz Você sabia que 2015 é o ano internacional da luz? Esse é o assunto da nossa nova série de reportagens especiais. Vamos falar sobre a importância da luz e das tecnologias ópticas na vida das pessoas e no futuro do planeta. Você consegue imaginar a vida sem luz? Difícil, né? Você consegue imaginar a vida sem luz? Difícil, né? E é justamente para mostrar a importância dela na nossa vida e no futuro de todo o planeta, que a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou 2015 como o ano internacional da luz. Que a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou 2015 como o ano internacional da luz. Onde há luz, há vida. Onde há luz, há vida. Declarou 2015 como o ano internacional da luz e das tecnologias ópticas. 2015 tem alguns marcos interessantes, como um ano como esse, um ano da luz. Um ano como esse, um ano da luz. Um ano como esse, um ano da luz. O ano 함께, um ano como esse, um ano de energia. Um ano como esse, um ano que eu conheço, um ano que eu conheço, um ano que eu conheço, um ano que eu conheço. Amém. 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 Continuando no escuro. Sobreda com nós. E até agora nada. São Paulo. Amém. 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 Continuando no escuro. Sobreda com nós. E até agora nada. São Paulo. Pessoas que nasceram. Se criaram aqui. E tão vivendo aqui. Né. Olha aqui. Esse aqui é filho. Esse aqui é filho. Aqui o seguinte já são netos. O bisneto é o seguinte do velho Cantuário. Esse aqui era um ribeirinho muito antigo que tinha aqui. Morreu, nasceu e se criou aqui. Né. Então a condições é essa aqui. Não temos energia. Não temos uma água de qualidade. Por que? Porque não tem energia nós não podemos cavar um poço artesiano mesmo. Né. Pra tirar uma água de qualidade. Então é essa a condição desse pessoal aqui Os ribeirinhos na realidade Eles não tem Não foram feitos, não foi feito Desses 90 milhões que saiu Para a energia Dos ribeirinhos daqui de Mocheiro Aqui não foi feito nada Aqui não tem nada Eu posso provar, está aí o seguinte, não tem nada Mãe menina Continuando no escuro Somos 30 milhões E até agora nada A gente também quer o nosso direito Vamos correr atrás Desse direito, que é tanto do soto Como é meu também Então eu peço energia Cada vez mais, não só para mim Mas para as outras comunidades também Que não tem E o senhor, seu Paulo Diga aí Como é viver Nessa situação sem energia Nesses anos todinhos Não é muito bom, Tatiana De viver nas escuras Espero que Com o esforço de vocês Nós vamos conseguir Até o que a gente precisa Que é a energia Viu? Tá, seu Paulo Aí Deus vai Iluminar o caminho de vocês E o nosso também Para a gente conseguir Se Deus quiser Nossa Senhora A gente Breve Nós vamos ter Tá Obrigado, seu Paulo Obrigado mesmo, tá Mãe menina Continuando no escuro Somos 30 milhões E até agora nada Sou Paulo Três filhos Três filhos Três filhos Mãe mulher e dois meninos Todos os dias Você já viu aí Que muitos têm falado Isso Falado aí Nós estamos precisando Mesmo dessa energia Nós estamos Como ele falou aí Que nós temos uma água Gelada Nós não temos como Nós usemos muito Um geradorzinho Mas não Temos condição Nós estamos precisando Mesmo dessa energia Para nós todos Aqui Meus irmãos Meus amigos Precisar Mãe menina Continuando no escuro Somos 30 milhões E até agora nada Sou Paulo A gente tem um poço artesiano Para dar uma água de qualidade Para essas crianças Para essas famílias Que estão aqui Olha São moradores Pessoas nativas Que nasceram e se criaram aqui Né São os proprietários São os verdadeiros donos Da ilha do Mosqueiro São pessoas que nasceram Se criaram E que não foram beneficiados Por esses 90 milhões Por esses milhões E seguintes que saíram Para beneficiar A luz para todos Para esses ribeirinhos As condições é essas São falhas famílias São várias crianças Porque estão nas suas atividades Estão apanhando a sair Estão pescando ali O seguinte Para suprir suas necessidades Por isso que eles não podem Estarem aqui Essa aqui só é uma parte A menoria Porque são muitos moradores Aqui Assim como o senhor vai ver O seguinte Que eu vou mostrar Em outras comunidades Que fico aqui Na costa do Mosqueiro Mosqueiro o seguinte Não é só ponto turístico Lá na beira da praia não Existe também uma classe Que vive aqui É o seguinte Na contracosta do Mosqueiro E que precisa ser olhado O seguinte Que a nossa energia Para todos É o seguinte Pelo nosso poder público Pelas nossas classes sociais Que não vejam o seguinte O seguinte aqui Essas crianças Esse pessoal Que moram aqui Que são carentes Dos benefícios públicos Das verbas Dos pronafes É o seguinte Para fazer as suas plantações É o seguinte Para regar as suas plantações O seguinte Para fazer as suas hortas Então é tudo isso Nós precisamos Para dar qualidade de vida Para essas crianças aqui Que estão crescendo Que são o futuro do Brasil Vamos só retificar O nome dessa comunidade Como é? Cantuária A Cantuária, né? As margens do Rio Marimarim Marimarim Diga aí O que é que? É isso que eu espero Que chegue a energia para cá Que a gente precisa disso A gente tem filho aqui A gente quer ver uma novela Quer novela Quer uma geladeira É uma comida decente A gente tem que tirar de volta Vem? Sônia menina Continuando no escuro Sou o Pedro de nós E até agora nada Sou o Paulo Uma água gelada Não tem Então uma gente mesmo Né? É isso que está faltando Aqui Uma energia para todos nós Aqui Promessa hoje Muito tempo Negóis de promessa E nada Não façam nada para nós Como é o seu nome? Pedro Seu Pedro O senhor viu O que o seu Eliel falou? Eu vi sim Ele comentou Falou a verdade Para mandar para o ministro Edson Lobão Devido aos 90 milhões Só tem conhecimento Deste assunto? Tem sim Foi verdade que ele falou Tudo foi verdade que ele falou Aqui é uma situação terrível As crianças Como ele mostrou e falou Vem e passam Essa necessidade De não ter Principalmente uma água gelada É verdade Uma situação digna de vida Tá? Eu lhe agradeço Tá, seu Pedro? Continuando no escuro Sobre a luz E até agora nada Sobre a luz Agora Aqui, olha Agora Que não é beneficiado por nada Não tem energia Não tem nada Não tem condição de nada Poço é a mesma coisa Não tem condição Não tem uma água de qualidade Não tem energia Não pode comprar uma comida Porque não tem Aonde guardar Entendeu? Comprou Consumiu Entendeu? As crianças Estão estudando Estão estudando Mas quando chega Não tem uma vida De qualidade Então a gente precisa Ser olhado Com mais carinho Para essas pessoas Doutora Pode mandar aí Sua indignação Olhar Eu quero falar Hein? Sou menina Continuando no escuro Sobre a luz E até agora nada Sobre a luz Bom dia Como é o seu nome? Lauriette Dona Lauriette Há quantos anos A senhora mora aqui? Mais de 20 anos É como é o nome da localidade? Tabatinga 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 O que a senhora está Pedindo para o prefeito? É energia Só bebe água Gelada Todo o copo Não tem água Não tem energia Tem geladeira Pelo de vão Foi a bateria Não comecia A bateria Ponto Não tem mais nada Então a senhora está pedindo energia Apenas isso É Muito tempo mesmo Não tem Ela está correndo que tem Mas não tem Não é pra cá Tá bom Obrigado Oi menina Continuando no escuro Sobre a luz E até agora Sobre a luz Pelas beiradas Ninguém tem energia E é perto Os pontos estão tudo perto Falta só um pouco de interesse Para ajudar a gente aqui Quer dizer que a gente Fica vulnerável A gente não pode ter um ventilador Não pode tomar Não pode tomar uma água gelada A gente não pode As nossas crianças Não pode seguir Fazer um aerossol A gente não pode A gente não tem nada A gente não pode fazer Nenhuma água de qualidade Porque a gente não pode Fazer um poço artesiano A água que a gente Ajunta o seguinte Para lavar a roupa É daqui da beira do rio Porque o seguinte Para a gente cavar aqui O seguinte Não tem condição Agora se tivesse energia A gente fazia um poço artesiano Com 18 Com 20 metros E a gente ia o seguinte Arrumar água Para a gente beber Arrumar qualidade É Quer dizer que Entendeu Agora o seguinte Já viemos de lá Está lá Os barrios todos cheios Cheios lá Entendeu Para a gente poder o seguinte Lavar roupa Para a gente poder cozinhar Para a gente tomar Para tomar banho Porque isso aqui Não tem condição A gente tomar água De tomar banho Nisso aqui Verdade É Que mora aqui Há quantos anos O senhor mora aqui Seu Eliel Eliel né Eu nasci e me criei aqui Quantos anos Mais de 50 anos 50 anos Vou fazer 51 anos Aí seu ministro Edson Lobão Mais uma vez Foram 90 milhões Que enviaram em maio Aqui Para a ligação Dos ribeirinhos A Eletronorte E a Celpa Equatorial Sumiram com o dinheiro Isso é bom Que o senhor assista E providencie rapidamente Uma solução Para essas pessoas Que aqui vivem Na necessidade De ter A dignidade De ter energia Seu Eliel Aqui fica registrado Agora nós iremos pegar O projeto Que o senhor possui em mãos Certo Nós temos Para mais de 200 Para mais de 200 Ribeirinhos Que moram aqui Nas margens Porque só é conhecido A frente do Mosqueiro Nós temos O seguinte Uma senhora O seguinte Que ela tem 105 anos Ela mora lá O seguinte No São José Do Pirajussara Que o seguinte Que o nosso O nosso poder público Aqui Os nossos administradores O seguinte O Mosqueiro Não conhece a situação A mulher lá Ela vive o seguinte Assim como ela Como outras pessoas A dona Maria Dos Prazeres O seguinte Sou outra senhora idosa Que vive o seguinte Numa condição Sub-humana Ela não tem condição Não tem dignidade Não tem luz Não tem água Não tem nada Meu irmão Entendeu Muitas das vezes A gente que se reúne Faz uma coleta Faz uma cesta básica Para levar para elas lá Entendeu Porque a condição É sub-humana Eu queria Eu queria levar vocês lá Para vocês verem lá Porque é o seguinte É um pouco longe Mosqueiro é grande aqui A gente só conhece Lá à frente As beiras da praia Que é o seguinte Que é a burguesia Entendeu A necessidade mesmo Do povo Que nasceram aqui É festejado 117 anos de mosqueiro Mas quando o seguinte É a idade do chalé Mas quando o chalé Os donos do chalé Vieram para cá Já existia o seguinte Um povo que morava aqui Que vieram refugiados Da guerra da cabanagem A primeira moradia Daquilo seguinte Mosqueiro Foi refugiado O seguinte Da guerra da cabanagem Dos cabanas Antônio Raiol O seguinte Pedro Raiol O seguinte Esses caras que morreram No combate da cabanagem O seguinte Os familiares deles O seguinte Foram perseguidos E vieram se refugiar Aqui nas cabeceiras Dos nossos rios Aqui dos nossos rios Do Pratiquara Do Marinho Marinho Tudo o seguinte Castaneira velha O seguinte Foi tudo plantado Continuando no escuro Sobrando no escuro E até agora nada Sobrando E para encerrar O seguinte Seu ministro Eu queria que o senhor Mandasse concluir O seguinte O projeto O seguinte Que foi feito É o seguinte Através Dos 90 milhões Que foi o seguinte Liberado Que foi o seguinte Dado em orçamento Para fazer a energia O seguinte Para todos E nem todos O seguinte tem São uma minoria O seguinte Que tem São famílias Que foram beneficiadas E na realidade Os restos de ribeirinhos O seguinte Não foram beneficiados Então nós queremos Saber onde é que está O seguinte Essa verba Que veio o seguinte Para beneficiar Nós moradores O seguinte daqui Dos rios Da beira de rios O seguinte No motivo Continuando no escuro Sobrando E até agora nada Sou Paulo Então são pessoas Que estão aqui Porque procuram O programa Mixa Atualidade Que é um programa sério E não é à toa Que é líder De audiência incontestável Chegando a um percentual De 86% Que é inédio Na história do rádio Não só do Pará Como do Brasil E eu pergunto Nós estamos aí agora No período eleitoral Onde estão esses políticos Omissos Safados Inconsequentes Canalhas Que não atendem Que não atendem Essas pessoas Para ajudá-las E é por isso Que elas procuram A imprensa Porque elas não encontram Guarida Nem ministério público Nem prefeituras Nem aos governantes Eles sintam o nome Aqui de políticos Que só os procuram Agora nas eleições Então infelizmente A gente Nós vamos Como já abraçamos Esta briga E parece que já estamos Continuando no escuro Somos E até agora nada Sou Paulo Mãe menina Continuando no escuro Somos E até agora nada Sou Paulo Sou Paulo Mãe menina Continuando no escuro Somos E até agora nada Sou Paulo Que a gente vai atender E saindo Tem um dinheiro aí Os levantamentos Para atender Todos os municípios Então o que está Belém é um deles Belém é um deles A gente tem uma Belém na vente E depois faz Aí os gostos Quem não tiver Um levantamento inicial E nesse levantamento aí Que eu já estou ouvindo Eu já tenho que falar Já tem a gente de lenta fora A gente vai procurar A gente vai levantar A gente vai levantar A gente vai procurar fazer a comunidade de Maria e Maria e mais as demais Todas as tomadas a partir desse novo levantamento Já estão Já estão Já estão Pensando na vente Continuando no escuro Somos 30 milhões E até agora nada Sou Paulo Essa obra é apenas um cadastro É feito um cadastro No status da SEMA Porque essa obra vai ser executada E automaticamente É emitida uma autorização Para fazer a obra Se essa obra tiver Se esse estudo Disser Ah, tem que ter supressão E vai ter supressão sim Se sabe disso Essa obra vai cair lá na SEMA Vai para a SEMA E a SEMA Até demorando Pouco de tempo Para dar as autorizações Para a gente Continuando no escuro Somos 30 milhões E até agora nada Sou Paulo É preciso ter atenção Com a autorização Da comunidade Dos donos do terreno Para que a gente faça a supressão Eu acho que isso não tem problema Todo mundo É de acordo Em que faz a supressão Do seu terreno Para passar a rede A autorização Da SEMA Porque a gente sabe Que isso não vai cair na SEMA Como é que faz A autorização da SEMA A SEMA Tem que fazer o estudo De impacto ambiental Da obra E se esse estudo Nós estamos fazendo Esse estudo Se esse estudo Detectar E não vai ter E não vai ter Supressão Continuando no escuro Somos 30 milhões E até agora nada Deve sair O estudo O final do estudo A gente programou O material Para chegar em outubro Para iniciar essa obra Se a obra Se chegar Vamos dizer assim Se chegar A autorização ambiental Em outubro Essa obra começa em outubro Se não tiver A autorização ambiental Em outubro Ela vai aguardar A autorização ambiental Vai ter que aguardar A autorização ambiental Enquanto não tiver A autorização ambiental A gente não Pode iniciar a obra Perfeito Isso é uma grande força Para a gente Aí tem um outro detalhe A autorização da Marinha A gente estava falando Que tem lugares Que passam Que conseguem atravessar Mais fácil Como foram fazer O projeto O pessoal indicou 14 travessinhas lá Para fazer essa obra Continuando no escuro São 30 milhões E até agora nada São Paulo Eu só queria agradecer A presença de todos Colocar o Ministério Com a disposição A presença da Ladeira CELTA E principalmente Ao senhor Tassiano Que pela assistência Cadê? Ele não está mais aqui Está filmando Está filmando Pela assistência Ele me fez vir Eu tirei os dentes Mas vinha operado Mas ele insistiu E assim não existiu Da comunidade Então obrigado Por essa oportunidade Eu acho que a reunião Foi muito futila Pelo menos Do Ministério Público eu acredito Que foi Acho que a gente avançou E acho que Para mais fácil Agora a gente cobrar Da CELTA E o Neto Anote Esse cronograma Essa execução de obras E qualquer problema Qualquer família Que não esteja incluída Que veja Que qualquer coisa Que diga errado Vocês procurem a gente Tá gente? Muito obrigada Menina Continuando no escuro Sobre a luz E até agora nada Soborro